Fala, galera linda do meu coração, cara! Eu não ia conseguir fazer no teu tom essa entrada linda maravilhosa. É que é assim, tem que ser cantando. Ah, como é que? Vai. Vai comigo. Fala, galera linda do meu coração! Aí eu vou baixando, então vamos lá. Você vai baixar comigo. Fala, galera linda do meu coração! Eu gostei! Você viu? Todos eles têm essa viradinha. Não fica de cabeça pra baixo não? Não. Galerinha, pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinho deste Insta aqui. E este é John Vlogs. John sem vlogs. Insta dele aqui também. E galerinha, hoje John está aqui. Veio cedo aqui pra casa porque passaremos um dia inteiro trocando de dieta. Não sei se isso é bom, né? Tô cortando tua cabeça porque eu sou muito mágica. Eu vou sentar aqui, vai. Tô muito pequena. Ah, agora melhorou. Aí não tem erro. Sentar. Eu vim aqui porque a Carol falou, ó John, você tá fitness, eu quero acabar com sua dieta, você vai... Você vai comer que nem você comia lá nos Estados Unidos quando eu tava na casa dele. Não, mas... Comia mal. Comia mal, meu Deus do céu. Não comia tão mal você não. Nossa. Era no caminho. No dia. Não, você comia muito mal. Você pedia pizza, hambúrguer. Espeira. Você lembra do espírito? Nossa, eu comia muito mal e ficava assim, ó. E você também comia? Nossa, eu comia... Eu comia? Eu tirei ela da dieta dela. Aqueles meses... Mas sabe uma coisa que é boa? Hoje é meu dia do lixo que é dia de perna. Ou seja, eu vou me ferrar. Eu acho que a gente pode pedir hambúrguer, batata, milkshake, várias coisas. Porque eu tenho um dia da semana que é do lixo. E toda quarta-feira é o dia que eu peço essas besteiras pra treinar a perna. Ah, hoje é o dia que tu come besteira. Beleza, mas aí eu vou te informar que quem vai comer besteira sou eu. Você vai comer saladinha. 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 Peixinho. Mas eu não gosto de saladinha. Vai comer, ué. Eu como salada no mínimo uma vez por dia. O que você não gosta de besteira? Você come? Pode acabar essa dieta? Mano, eu amo que... O que que acontece nesse canal? Eu uso dos meus vídeos pra cortar a dieta, entendeu? Isso é bom? Eu uso deles, tipo... Meu, eu já fiz... E você tá me colocando na dieta no dia da perna, viu? Ô, louco. Que ruim, né? No dia que ela deu lixo. Únimo dia livre que eu tenho, ela vai... Você vai comer fitness, vai comer salada, vai comer não sei o que, mano, né? Choy, você aceitou esse desafio? Aceitou? Tá aceito? Tá aceito. Você tem que pedir agora isso que eu mudo. O que que você vai pedir? Meu café da manhã normalmente é açaí. É bom, gostoso. Tá, e o seu café normalmente é de o quê? Nutella. No dia do lixo? Depende. Às vezes eu acordo em casa. Se tiver bolo, como bolo. Se tiver... Sabe aqueles besteiras que ficam em casa? Eu como qualquer besteira, eu só preciso comer todo tipo de carbo, sabe? Ah, que delícia! E eu corto. Então, hoje a senhorita vai acordar comendo muito carbo. Não vou ver o que eu vou pedir ainda, mas já já a gente volta pra comer. Beleza. Então, vamos pro nosso café da manhã. Já vou pedir pra vocês deixarem o seu likezinho. Inscrever no canal se você não for inscrito. Muito bom. Compartilhem esse vídeo com seus amiguinhos e comentem aí quais vídeos a gente pode gravar, que agora a gente tá morando perto, galera. Agora, guess. Mesmo. Bora, bora. Café da manhã que eu tô com fome. O quê que é isso? Eu só quero saber o quê que você pediu. O meu... Pô, é gostosinho. Eu nem liguei a câmera, já tá indignada. O quê que é isso? Não, mano. Ela pede um negócio. Olha a cor. É rosa. Olha que lindo. Eu amo pitaya. Todo mundo sabe que eu amo pitaya. Pitaya? Esse menino fez. Olha o que esse menino fez comigo. Eu que sou, amor. Nutella, leitinho e o quê que é no meio aí? Banana. E aí? Não, é maravilhoso. Mas, meu, tu começou assim. Eu já tô vendo que vou chegar no final do dia e vou estar como. 12 mil calorias a mais do que é possível na minha dieta. Hoje você vai malhar dia de perna. Eu malei ontem perna. Hoje também. Não pode. Pode experimentar? Vai você primeiro. Prova aí. Não, vai você primeiro. Tá, eu vou provar aí. Tá desmanchando. Vou pegar a câmera aqui. Tem que filmar essa parada de perto, vai. Tô muito burra. Parei de gravar na hora que ela queria comer. Vai, outro pedaço. Se liga a nossa Nutella. Nossa, tá me dando fome. Você não pode hoje, anjo. É, pra ser meu dia hoje, né? Você não pode. Você nem tá gostando não, imagina. Nem parece que vai comer tudo. Eu posso decorar o meu aqui também? Olha galera, é rosa. Eu literalmente nunca comi isso. Eu tivesse isso de café da manhã todo dia. Ah, não é todo dia. Essa é a pessoa mais feliz do mundo. Mas vai que você foi numa festa da tia, do tio, aí tem um bolo, uma tortinha que sobra. Você, pum. Você pediu só pra me ferrar, né? Já vi. Só pra deixar o seu da dieta. Uhum. Você tá muito fitness. Já vi, já vi. Tem que ter alguém pra entregar a sua dieta. Tem que ter. Sempre tem. Agora eu quero ver você comendo pitaia. Agora vamos ver John Vlogs comendo pitaia. É. Eu nunca comi isso, mas vai. É muito bom. É docinho. Eu pensei que você não ia gostar. Parece sorvete. É bom, né? Sério, parece tipo um sorvete de... Faz tribem, sabia? É cheio de antioxidantes. Aham. Não, você vai aprender a ser fitness hoje, filho. Você vai aprender o que é uma vida fitness, de verdade. O açaí tá embaixo. Eu pedi metade e metade. Aí eu gostei. Você viu? Açaí zero. Detalhe, açaí zero. Pedir as frutinhas. Mano, eu sou muito querida, véi. Seu amor, né? Você viu? Imagina, todo dia de manhã tem um desses. É, mas também eu não como todo dia. Eu como no meu dia de perna, eu como açaí. Mas sem açúcar, né? Sem açúcar. Com açúcar mais gostoso. Bota aquelas caldas de morango. Nossa. Leite condensado. Leite mil, leite condensado, caldas de morango, crânulado de não sei qual tipo, paçoca. Eu sou desse. Se for pra comer, açaí tem condensado. Nossa, não. Não é só com... Eu gostaria, mas nem tudo que queremos podemos. Tá bom? Gostou? Parece sorvete de... Ah, então de almoço eu vou pedir uma coisa que tu sofra mais, porque não dá, não dá. Você tem que sofrer nesse dia. Você tem que ver como a vida fitness é sofrida. Não, anjo. Essa vida não é sofrida. Mas essa vida é. Mas eu te ajudei. Aí você quer me ferrar. Não é? Não é? Eu quero te ensinar a ser fitness. Você tem que ensinar a comer, porque ó, já sujei agora. De pontagem. Criança. Agora não vai ter tão pequeno que a mesa serve de outras pessoas. Enfim, galerinha. Chegou o horário do almoço. Tem um negócio que eu quero falar agora. Temos o que pro John? Um peixinho, purê de batata doce, com sementes e grão. Com comida de passarinho. E coisas fitness. Enquanto isso, John Vlogs faz o que comigo? Um mac chicken bem gostoso, olha só. E um triple burger. De cheddar. É bom? Esse é bom. Eu acredito, né? O mac chicken é o meu preferido. Enquanto você come um hambúrguer gostosinho, olha aqui. Comer de passarinho, ó. Tá vendo? Eu tenho vários grãos. É comer de passarinho mesmo. Não, mas é gostoso. O peixe é bom. Eu não sei. É bom, é bom. Pode comer? Eu tô com fome. Vambora. Tô louco. E o peixe lá? Eita. Tá com o queijo aqui. Tá com gosto meio estranho. Molho vermelho. Ah, eu acho que eu comi uma salada. É que eu não como salada, sabe? Não. Deixa eu só te avisar um negocinho. Eu não como carboidrato à noite. É só salada. É só salada e frango. Eu vou ficar com fome, eu vou passar fome. É só salada e frango. Peixinho. Tá gostoso. Mas agora eu quero saber esse purê. Esse é bom mesmo. Porque eu não como purê. Normalmente boto tudo de volta pra fora. Gente, como assim? Por quê? Faz do leite, do purê. Não, mas esse aí nem tem. É fitness. Fitness não tem leite. Ou mac chicken é bom, hein? Mac chicken é bom. Minha mãe deve estar assistindo isso falando. Ah, comigo em casa a gente não come purê. Ela fala pra gente comer purê. Hum. Para de frescura. É. Dois mil anos depois. Comi o primeiro hambúrguer. Meu, é sério que tu comi dois? Nossa, um me satisfaço demais, cara. Olha quantia de gordura que tem nisso. Você tá preocupado com isso? Olha isso. Mas ele tá fazendo um drama nesse purê. Eu não gosto, cara. Olha esse aí. Eu posso comer um bocadinho desse também? Nossa. É bom, hein? Senhoras. Nossa, que Deus. Fico olhando pra esse hambúrguer, tipo, podia ser eu, né? Hum. Mas tô aqui comendo um peixe com purê. Hum. Quem prefere hambúrguer, bota aí nos comentários. Eu prefiro hambúrguer do que peixe. Eu passo isso 364 dias por ano. Um diazinho? Ah, qual foi? É bom. Tem que mudar um pouco a rotina. A gente já volta com o Lanchinho da Tarde e Gosses. Galerinha, chegou o Lancho da Tarde. Normalmente de Lancho da Tarde eu como crepioca. Ele já tá aqui. Nossa, é muita massa. Nossa. E aí, conta pra mim. Olha, crepioquinha de frango catupiry. Eu ainda botei um catupiry, porque normalmente a minha é só frango. Tem molho nenhum. Fica seco. Gostou desse. Gostou? Você vai gostar mais do seu. Olha que menino. Olha que menino me come de Lancho da Tarde. Sério. Você jura? Você tá aqui no sofá de boa, pá. Come um bizinho. Mas quando você come um, você acaba comendo uns 10. Tá. Tá bom. Você come isso assim, secão mesmo. Coloca algum molho, alguma parada, um cretinho. Eu já coloquei até um queijinho pra você. Tá aí reclamando. Botei catupiry, cara. Não sei se você vai rir ou vai chorar. Catupiry é queijo? Você quer ver? Nossa, catupiry é o melhor queijo que tem. Eu não sabia se era queijo. Por isso que eu não gosto. Ah, você não gosta de queijo? Mano, o que você gosta, hein? Eu gosto de carne, arroz, pijão, batata. Não gosto. Bom, galera. Vocês estão vendo o primeiro e último vídeo de comida com o João. Porque não dá. Ele não gosta de nada. Primeira coisa, não gosto. Adele, você gostou. Mas sabe o bom? É que é um experimento. Não, esse eu tô gostando. E eu tô fazendo carenha, tá fácil. Tô tentando, tô me expulsando. Ele tá provando, provou pitaya. Gostou, né? Sim. Vai comer pitaya agora. Já tô introduzindo ele pra vida fitness. Quanto você come mais ou menos isso? Só comecei uns 5. Uns 5. Já comei uns. Eu vou esperar, senão ela vai fingir comer o seu. Foi dizer que ele ia comer a caixa inteira. Aí ele ia passar mal. Ah, mas você pode comer a caixa inteira. Eu acho que você tá merecendo comer a caixa inteira. Tá. E eu tô aqui na luta com o creme. Bom, o pior é que eu gravei com o Joãozinho. Inclusive, se vocês não assistiram, eu troquei de dieta com o Joãozinho também. Foi pitaya? Foi? Meu Deus. E ele só reclamava. Sabe de quê? É muito seco. Nossa, é muito seco. É seco. Tudo é seco. Tipo, eu não sinto isso. Não? Não, eu acho que eu acostumei, entendeu? É, certeza. Mas tá seco sim. Tá seco. O peixe tava bom. Mas o peixe tinha um bom resultado. Dona Daniele vai ficar orgulhosa de mim, que tô introduzindo o filho dela pra vida fitness. John Vance. Não! Aqui eu vi roubar um pernaço, ó. Tá muito bonito. Sério, galera. Olha isso. Tem que mostrar direito. Meu, chegou aqui em casa. Olha o tamanho. Olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho desse pedaço de pizza. É que sua mão é pequena. E ele ainda... Não. Vou botar a tua. Não, mas é muito grande. Real. Tipo, é maior que a salada. E ainda ele pegou o quê? Doce. Tem que ter sobremesa. Tem que ter sobremesa. Amém. E eu tô com uma... Caraca. Eu quero ver. Essa cena eu quero ver. Essa cena eu quero ver. Essa cena eu quero ver. Eu não gosto de salada. Não gosto. Eu passo mal real. A última vez que eu comi salada... Olha essa história mesmo. Eu vomitei. Eu acordei no meio da noite vomitando. Sério. Dormi, papo, comi. Mas era tipo, muito arroz pra pouca salada. E ficava enchendo a boca cheia de arroz e salada. Comia, comia, comia. Acordei no meio da noite jogando tudo pra fora. Mas essa salada é mal gostosa, ó. Tem um monte de coisa aqui. Tem castanhas no meio. Ah, eu posso comer a castanha. Vale, não vale? Eu vou comer uma saladinha. Prometo. Prometo. Uma. Uma. Aí eu fico com fome e eu... Você julha? Que drama. Ai, que drama, meu Deus do céu. Ou, 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 ou. Não. Ou, sério. Olha o tamanho do meu rosto e dessa pizza. É muito drama, Joe. Não passa, Dani. Você quer um refrigerante pra eu botar pra dentro? Não pode. Fitless não pode. Ou, sério. Olha o tamanho disso. Tem água. Tá na boca e ele não desce. Tem, né? Óbvio. Calma aí. Não prometo que eu vou comer isso aqui. Meu, eu tô muito chocada. Eu nunca vou conseguir comer os dois. Como os dois? Tipo, um pedaço desse e mais isso? Só dois pedaços. Esse é o maior fácil de comer. Para! É o maior gostosinho. Uhum. E você tá aí, fazendo mimimi. Uhum. Uhum. Tem gente que também não gosta de salada. Mas duvido alguém não gostar de pizza. É bem difícil. É muito difícil alguém não gostar de pizza. Se não gosta de pizza é porque é tipo, alérgico alguma coisa. Eu. Que nem eu, sou alérgico acionado. Ela só fica na minha frente, olhando pra mim. Eu olho pra ela. Falando que um dia eu vou entrar nesse mundo fitness. Mas eu acho que ainda não tá na hora que meu paladar não se encontrou muito bem com folha. Mas eu queria virar vegano. Hum? Eu queria, sério. Tipo, o conceito do vegano. Ah, eu também. Eu acho muito zica. Mas eu não consigo, sabia? Mas eu não... Porque como eu treino, eu como muita carne, mano. Pra substituir. Eu não consigo porque eu não consigo comer a planta. Aí eu vou passar fome. Não, mas vegano... É. É. Não, mas tem outras comidas também. Tem. Mas tem tipo, carne de vegano. Tem umas paradas que é feita com soja, eu acho, se não me engano. Porém, muita, muito verde que eles comem, se eu não me engano. Ou posso estar falando besteira. Eu também não sei. Mas enfim. Salada, pra mim, tipo, salada é uma coisa vegana. Eu já assinei veganismo. Veganismo é a palavra? Não sei. Veganismo com salada. Bom, blá, 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 blá. Cara, eu já comi a minha salgada. Eu posso te ajudar. Não pode. Hoje não é seu dia. Você quer que eu ajudei? Olha. Olha isso. Tá escorrendo chocolate. E se eu colocasse chocolate com salada? Ficaria bom? Acho que sim. Acho que sim. Olha, ele tá roubando. Tá começando a roubar, velho. Pra fingir que comeu a salada. Tô fingindo não. Não tô. É que eu não gosto. Eu vou comer aqui. Eu prometi que ia comer um pedaço, eu comi um pedaço. Agora tem que cantar aqui do chão. Enquanto a Carol come esse pedaço incrível de chocolate todo. Vai fazer um time-lapse, editor. Ela vai comer tudo. Boa, hein? Meu Deus. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Não é maneiro. Para. Nossa. Ela fica comendo esse negócio da vontade, cara. Caramba. Sai um dia. 365 dias que você vai ter que aguentar agora comendo. Sem saudade. Toda vez que eu te vejo, eu vou pedir uma pizza dessa. Vou ver ela no meio de qualquer lugar. Vou pedir para chegar o motoboy com pizza. Nossa, o... Não pode. Eu não ia te dar. Não pode. E eu tô aqui, ó. Que boa. Gostazinho? Conta. Gostazinho? Conta. Gostazinho? Nossa, eu tô toda suja de chocolate. Eu tô toda suja de chocolate. Não deixou eu te ajudar, eu tô passando fome. Depois de muito tempo... Comi, hein? Reviu. Reviu. Fez um videão. Não, eu não te ferrei, você aceitou. A galera que me acompanha sabe que eu não gosto de salada. Você aceitou. Você aceitou. É que eu não sabia que ia ter salada, né? Eu também não sabia que você não comia, tipo, nesse nível. Mas enfim. É que quando eu era criança, eu comia muita salada. Aí eu tomei trauma de salada. Tá. Obviamente eu tô muito satisfeita, sério. Eu não sei como consegue comer isso de noite. Não sei como consegue, vou ter pesadelo hoje. Pesadelo. Comer demais, dar pesadelo. Você comeu, tava uma delícia. Agora você largou, terminou, aí é pesadelo. Mas tava gostosinho você aqui, ó. É porque é muita comida. Joga o flashback dela. Várias poses aqui, ó. No meu lado aqui, ó. Comer, não sei o quê. Quer um cadinho, né? Deixa você comigo. Deixa. Enfim, galerinha. Chegamos ao fim desse vídeo maravilhoso. Foi muito bom passar o dia com você. Gravamos mais vídeos no intervalo dessas comilanças todas. Fiquem ligados nos dois canais. Vai ter muito vídeo pra vocês. Beijo, meus amores. Ah, quem ficou até o final, comenta a hashtag salada em homenagem ao John. Que eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Hashtag Carol come uma pizza no próximo vídeo. Porque... Amorada. Que vacilo. Pede outra agora, pede outra, vai. Beijo, eu amo vocês.